Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho aí? Vamos então para mais uma aula. Vamos iniciar então. Vamos tratar hoje de repetição como coesão. Tá bom então? Então vamos lá. O que acontece? A gente já aprendeu aí que quando nós escrevemos, nós temos que ter alguns cuidados. E a repetição é uma coisa bem delicada. Por quê? Porque dependendo da intenção da repetição, você talvez vá cometer mais erros do que acertos. Não que esteja errado repetir as coisas dentro de um texto. Tudo certo? Mas a gente, quando escreve, por exemplo, um artigo de opinião, ou uma reportagem, ou vai escrever uma dissertação, uma redação aí para o professor, a gente tem que evitar repetição, porque a repetição, ela fica parecendo que a pessoa não sabe usar outras palavras para escrever o que ela está escrevendo. E quando a pessoa dá a impressão que ela não sabe escrever, usar outras palavras, ela vai ter uma série de contextos. E o primeiro contexto é essa pessoa não lê bastante, essa pessoa não escreve bastante, essa pessoa tem um vocabulário muito limitado. E isso é ruim para quem vai escrever. Mas é sempre ruim repetir as mesmas coisas nos textos? Nem sempre. Quando a intenção da repetição é justamente para dar ênfase em alguma coisa, aí já é uma coisa interessante de se fazer. Tudo certo? A gente já conversou bastante sobre o sentido denotativo e conotativo. Nós já vimos diversas situações aí que vão envolver as figuras de linguagem. Então, o que acontece? Quando a gente tem a intenção de causar, de chamar a atenção, de dar ênfase ao que nós estamos escrevendo, nós estamos provavelmente usando o sentido conotativo, que é o sentido literário. Quando a gente fala de sentido literário, a gente fala das coisas que têm relação com a poesia, com a arte. A arte e a poesia são coisas que nós não podemos limitar dentro de regras, porque senão deixaria de ser arte. Se você limita um sentimento, aquilo já vai deixar de ser um sentimento natural e verdadeiro. Então, não existe a possibilidade de se seguir regra gramatical por meio da arte. Ah, professor, então a gente pode escrever errado do jeito que quiser, quando a gente quer ser artista? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o autor, quando ele vai escrever de modo artístico, ele pode escrever da maneira que ele achar conveniente, da maneira que ele acha que está expondo o sentimento dele ali. se ele vai seguir ou não a regra, isso não interessa. Se ele vai seguir ou não a regra gramatical. O que importa é a mensagem que ele quer passar, a transmissão de pensamento, a manifestação do eu lírico. Está certo? E aí eu coloquei aqui que a repetição de vocábulos é uma maneira de realçar os termos repetidos com abordagem poética, poesia. Aí eu tenho aqui até esse exemplo aqui, a onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda, ainda onda. Ainda a onda aonde? Aonde? A onda, a onda. Isso aqui é um texto do Manuel Bandeira, que é um dos maiores autores da literatura brasileira. Agora você imagina um cara da estirpe do Manuel Bandeira. Com certeza você pode ter certeza que ele domina, ou dominava, na época em que estava vivo, a língua portuguesa. Ele sabia todas as regras gramaticais. Ele tinha todo esse conhecimento. Agora eu te pergunto, você acha que um autor desse, ele não sabia o que estava escrevendo quando ele construiu e concebeu este poema aqui, com certeza que ele sabia, gente. Ele tinha uma intenção, até mesmo a forma que o poema está sendo distribuído aqui. Lembra um pouco a onda. A onda vai, volta, vai, volta, vai e volta. A onda, a água está aqui, aí ela recua, aí depois ela vem. Aí a água recua, depois ela vem. E a onda recua, depois ela vem. Então ele quis, até mesmo com essa estrutura do jeito que está aqui, com essa composição do poema aqui, a intenção já, a intenção de imagem para você ser mais envolvido com este poema, até mesmo com a forma que uma onda faz na praia, está certo? E ele repete isso daqui com a intenção de dar ênfase, de tratar da poesia. Ele tem esse conhecimento, ele tem essa intenção. Então não é errado deste modo aqui. Tudo certo, gente? Só que, de novo, nós temos que ter uma atenção muito grande aí. Nós não temos o direito de usar a linguagem poética como desculpa na hora de escrever um texto que não é poético. Tudo bem? Se o texto não é poético, gente, não tem condições de você escrevê-lo de qualquer maneira, repetindo demais os termos, porque vai ficar empobrecido esse texto. Então eu tenho aqui até um exemplo. Algumas pessoas têm medo de dormir. E esse medo de dormir pode atrapalhar o seu descanso, fazendo com que a hora de dormir não seja satisfatória. As pessoas que têm medo de dormir devem buscar ajuda médica. O que aconteceu aqui? Há uma repetição excessiva de medo de dormir. Tudo que está relacionado a dormir. Isso aqui demonstra que a pessoa não tem condições. Não que ela não tenha condições, mas a impressão que passa é que o vocabulário dela é muito pobre. E ela não consegue trocar esse termo por outro termo. Vocês entenderam isso? Então, como é que a gente podia fazer aqui, por exemplo? Algumas pessoas têm medo de dormir. E isso, sem escrever de novo o medo de dormir, pode atrapalhar o seu descanso, fazendo com que este momento não seja satisfatório. As pessoas que enfrentam este problema devem buscar ajuda médica. Perceberam que eu não repeti em nenhum momento medo de dormir? Eu troquei por substantivos, eu fiz uma elipse, eu troquei por um pronome. Tudo certo? Isso demonstra, para quem consegue fazer um texto dessa maneira, que há um domínio da estilística textual, que a pessoa consegue ter o domínio da coesão textual. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa aqui. Está certo? E aí eu tenho mais um outro exemplo aí de um poema que vai repetir alguns termos. E, lógico, com a intenção do autor, do eu lírico. Então, eu tenho aí mil poemas, que diz o seguinte, Mil poemas são palavras. Mil palavras para ter, mil poemas são muitos textos, mas não o suficiente para dizer. O que eu vejo eu não sinto, mas o que eu sinto eu vejo. Ao te ver posso fazer um desejo, desejo de amor sentir, desejo de te conseguir, e mesmo que tudo. Então, perceberam, gente, que isso é a intenção do autor, de fazer essa repetição, no sentido de provocar uma sensação, de provocar um destaque, para que a gente chegue a uma reflexão, ou imagine, pelo menos, qual que era a intenção desse autor. Então, neste caso, não tem problema, porque isso é um texto literário. Tá certo? Mas, em textos, que você escreve lá na sua redação, uma dissertação, um artigo de opinião, você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que, ao máximo, substituir o termo, para que ele não fique repetido. Tudo certo, então, gente? Então, a aula era sobre isso. Eu peço a vocês que façam a atividade da página 132 e 133, e, no próximo vídeo, nós vamos fazer a correção dessa aula aí. Então, um abraço e até a próxima aula, gente!